Lá pelos anos 33 da era cristã, ao lado de uma tumba vazia, um velho profeta contava uma história que seria eternamente repetida por muitos. Não era aquela decididamente mais uma semana como outra qualquer. Jerusalém, toda reluzente, se enfeita de festa para quem vier. Muita gente já chegando, muita gente por chegar, e os da cidade agora muitas novidades tendo pra contar. Aquele cego que não enxergava na páscoa passada, tudo agora via. Também o surdo agora escutava, leprosos saravam e o coxo corria. Pelas ruas da cidade, o mundo a todos dizia, foi Jesus de Nazaré, da raiz de Jessé que me deu alegria. Muitos diziam que viram Jesus no casamento a água transformar em vinho. Outros diziam, eu também no monte, comi dos dois peixes, dos cinco pãezinhos. Conhecer Jesus de perto, todo mundo então queria, que a seguir suas pegadas ia uma verdadeira romaria. Em uma tarde, no lugar chamado Golgotha, o povo todo reunia. Na multidão de longe se escutava, gente que chorava, e gente que ria. De repente escureceu, a terra estremeceu, em meio a gritaria. Pendurado numa cruz, o Cordeiro Jesus de Nazaré morria. Lá, 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 Porque o corpo morto, sepultado ao terceiro dia não estava lá Depois de ressuscitado, Cristo tem rodado o mundo todo dia E aquela tumba aberta pra Jesus lá em Jerusalém Ainda está vazia Aleluia 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 Aleluia